Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comenta, dê seu joinha. Ok, meus amores? Então, vamos ver aqui um aspecto astrológico. A Vênus entrou no signo de Libra no dia 16 de agosto, 1 hora e 26 minutos. E só vai sair do dia 10 de setembro, às 17 horas e 38 minutos. Vênus em Libra, ela se sente muito bem, meus amores. É um dos reinos dela. Ela reina tanto em Libra, como no signo de Touro. Ok? Quando a Vênus entra no signo de Libra, ela utiliza o elemento Ar. A Vênus, ela facilita muito nas relações, casamento, toda forma de relação, toda forma de negociação. De sociedade, de contratos, ou seja, esses assuntos vão dar destaques. Primeiro, a Vênus entra no signo de Libra, saindo de um aspecto muito harmônico com Plutão. Eu tenho até um videozinho falando sobre isso, tá? Estamos passando por um processo de transformação, de fins e recomeços. E agora, nós estamos na energia Libriana, meus amores. Para trazer harmonia, equilíbrio, paz, tranquilidade em nossas relações. Como um todo. Vênus vai conversar de forma muito harmônica com Saturno. Com o nódulo norte. E Libra vai fazer um grande triângulo de Ar. E ao mesmo tempo, fazendo um aspecto bonito para o nódulo sul. Em Sagittário. Já mostra que temos um período, principalmente, perto do dia 23 de agosto. Esse aspecto com Saturno é um momento muito bom para tratarmos das nossas relações. Com maturidade, com sabedoria, com responsabilidade. É hora de revisar as bases dos nossos relacionamentos. Se essa base não está sólida, é o momento da gente ver o que não está sólido. Aonde essa relação precisa de atenção. Se precisa de manutenção. Se precisa de tratamento. Se precisa de resgate. É o que nós queremos manter na nossa vida. E o que nós queremos manter na nossa vida. Desculpa, meus amores. Saturno fala sobre tempo. Fala sobre durabilidade. Então, se vocês querem ter durabilidade. Esse é o momento de pensarmos juntos. De analisarmos juntos. Ver como a sua relação está refletindo no universo do outro. Quando você se relaciona com alguém. Seja amorosamente ou não. Você está lidando com o mundo daquela pessoa. Ok? E com todas as pessoas que estão conectadas a essa pessoa. Que você está se relacionando. Ou abrindo uma sociedade. Ou criando alianças. Ou parcerias. É o momento para conversas. Ok, meus amores? No dia 26 de agosto, vamos ter uma oposição para Quirom. Essa oposição de Vênus para Quirom é muito boa. Porque nós temos a Vênus bastante empoderada. Olhando para Quirom. Olhando para Quirom. Então, Quirom acaba revelando. Vamos perceber as feridas da gente. Vamos perceber as feridas da gente. Trabalhar isso dentro da relação. Ou seja, chegar para o seu parceiro ou sua parceira de relacionamento. Você simplesmente chega e fala assim. Eu tenho essa ferida. Você pode me ajudar? Tenho essa pedra no meu sapato. Você pode me ajudar? Ok, meus amores? O aspecto é esse. Se vocês gostaram do vídeo. Dê seu joinha. Se inscreva. Comenta. Curte. Tá bom? Por hoje é só. Espero que, do fundo do meu coração, que seja uma semana de muita paz, harmonia, muito amor. Já que Vênus está em Libra e rege muito o fato do relacionamento. Ok? Que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Vocês gostaram da minha corujinha? Essa minha corujinha aqui, ó. Muito linda, né? Então, meus amores. Por hoje é só. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Amo todos vocês de todo o meu coração. Ok? E beijinho, beijinho, beijinho e tchau, tchau.